Então manda a bala, porque agora eu quero saber... Porque eu tenho o TIM. Ah, muito bom. Olha aí. Então vamos falar. Vamos falar que é uma grande opcionalidade da TIM, né? É uma coisa que a gente não leva muito em consideração, assim, nas nossas análises, mas é uma coisa que pode destravar grandes valores, assim, para a empresa. Então, do que se trata? Vocês devem ter visto alguma coisa no noticiário, principalmente no final do ano passado, sobre uma possível aquisição ali da... Pela KKR, que é uma empresa, um fundo de private equity europeu, para comprar a Telecom Itália. A Telecom Itália, para quem não sabe, ela é a empresa controladora da TIM, da TIM que a gente conhece, a TIM Brasil. E o propósito disso tudo, do ponto de vista da KKR, é que ela pretende se expandir em rede de fibra, de fibra não, de banda larga fixa. Ou seja, engloba a parte, por exemplo, de fibra. Só que o destaque aqui fica para a parte europeia, para a parte italiana. E dessa forma, muito provavelmente, a empresa não estaria interessada nos ativos brasileiros. O que poderia culminar com uma venda da TIM Brasil. E isso, como a gente já bem sabe, destravaria um grande valor. E é isso que a gente vai levar em conta em todas as nossas análises. Aqui nesse organograma, que eu separei aqui do lado, da composição acionária, a gente consegue ver o que eu estou falando. A gente vê que a Telecom Itália ali em cima, ela tem o controle ali da parte da TIM Brasil, e tem 67% ali da TIM SA, enquanto os 33% remanescentes são de minoritários. Então a questão que fica é, caso a TIM Brasil seja vendida, tendo em vista essa mudança de controle ali, no caso do maior acionista, que era a Vivende, vendendo sua participação para o grupo KKR, o que aconteceria se existe a possibilidade de haver um tag-along, nos quais os minoritários receberiam também a proposta da mudança de controle se porventura isso vier a acontecer. Então, como é que a gente tem que analisar isso de forma geral? A gente não tem muitos deals no Brasil para que a gente consiga se basear. Então a gente usa que comparáveis? Comparáveis mais próximos aqui, a gente prefere utilizar os americanos, algo um pouco mais tangível. Então o que a gente fez? A gente pegou alguns múltiplos para fazer essa base comparativa. E aqui, logo em seguida, eu vou mostrar para vocês o múltiplo EVBIDA, que foi o que a gente utilizou para as nossas análises. Aqui eu destaquei duas empresas principais do Brasil, que são bastante similares do ponto de vista operacional. Como você já deve imaginar, TIM e Avivo. Como a gente olha aqui para os múltiplos delas, a gente vê que eles tradam ali por volta do 4,5, dos últimos 10 anos, quando a gente olha o múltiplo EVBIDA. Enquanto quando a gente olha para os múltiplos das empresas americanas, por exemplo, a AT&T, T-Mobile, Verizon e a US Cellular Corporation, a gente vê que elas apresentam, tradam um múltiplo superior quando a gente olha para o múltiplo de 10 anos. E o que isso significa? Significa de modo geral que as empresas brasileiras, elas tradam com um desconto em relação a elas. E quanto que é exatamente desconto? Quando a gente olha, mais ou menos graficamente aqui, a gente observa que esse desconto, quando você faz a continha ali, é em torno de 35%, o que reflete um pouco ali do fato das empresas estarem no Brasil, você tem o risco Brasil atrelado a isso, o risco fiscal, etc, etc. E por causa disso, a gente não pode analisar da mesma maneira um deal no Brasil com um deal nos Estados Unidos. Então a gente usa isso como referência para a gente ter esse número, esse desconto que a gente falou aqui, é em torno de 35%. E agora, vamos supor, se a empresa, se a Team Brasil for vendida, qual que seria o múltiplo adequado para ela ser negociada? Então o que eu fiz? Eu peguei, eu peguei um, peguei vários deals que ocorreram nos Estados Unidos, que são bastante similares, e peguei a mediana desses valores, pelo menos um múltiplo, enquanto essa aquisição ocorria. E aí eu peguei esse múltiplo, descontei os 35%, e falei, olha, esse é o múltiplo que deveria ser negociado aqui no Brasil, que seria algo minimamente razoável para que, se acontecesse esse evento, no caso de Tegalong, etc, que eu expliquei agora. Então, quando a gente, passando aqui, mais para o resultado, eu vou discutir um pouquinho mais a fundo sobre que patamar a gente está, deixa eu me achar aqui, seria mais ou menos esse o cenário. Eu coloquei probabilidades, porque existem muitas variáveis que a gente tem que levar em conta para chegar nesse valor final. Então, quando a gente olha para o valor de fechamento de ontem, nesse caso, que estava em torno de 12,50, a gente vê que ele tem um upside ali de 60%, ela poderia chegar a 20 reais, que seria, o múltiplo que a gente usou nos Estados Unidos ali, quando ocorria uma aquisição, era em torno de 9,5. Se a gente tira os 35% que eu mencionei, o múltiplo ficaria em torno dos 6,2. E quando a gente olha para o múltiplo na data de fechamento de ontem, ele estava em torno de 3,7 vezes. Ou seja, você tem ali um potencial de 3,7 para 6,2 vezes o múltiplo EVB dá. Então, usando essa base comparativa, eu cheguei nesses valores de 12,50, que é o valor inicial, que seria o valor de fechamento de ontem, e o valor final, que seria, se ele vier a correr, a gente acredita que ele devesse valer 20 reais. Porém, como eu mencionei, tem vários sis aí no meio, tem várias hipóteses que a gente tem que levar em conta. E é por isso que eu coloquei aqui como probabilidade. Basicamente, se ele ocorresse, vamos supor, com probabilidade de 60%, a gente acredita que ele devesse valer 17 reais. Se fosse 80%, deveria valer 18,50. E é mais ou menos esse o racional. E só para a gente entender um pouco mais sobre em que estágio a gente está foi mais ou menos o seguinte. No final, lá para dezembro de 2021, a KKR fez a proposta no qual ela ofereceu cerca de 33 bilhões de euros para assumir o controle da Telecom Itália. E nesse deal, ela teria o controle e fecharia o capital da empresa. E então, a gente tem mais ou menos uma dimensão do que estava por vir. E aí, recentemente, a gente viu a saída do Luiz Gubitose da Telecom Itália, o antigo CEO, para a entrada do Novo. E esse CEO era o antigo CEO da Team Brasil. Ou seja, a Telecom Itália tem o CEO que mais conhece sobre o deal brasileiro, sobre o negócio brasileiro. E o que ele fez? Ele fez, recentemente, uma divisão. Ele pegou a Telecom Itália e propôs uma divisão que ele chamou de plano de reestruturação, no qual ele separou em Servico e Netco. A Servico, ela engloba o ativo brasileiro e alguns outros. Enquanto que a Netco, ela é justamente essa parte de infraestrutura de banda larga fixa. Ou seja, agora a gente, na percepção até do mercado e a deles, como um todo, o que eles até declararam é que a gente vai ter mais disclosure, mais informação sobre o quanto, de fato, deveriam valer esses ativos. E com isso, irmãos, espera-se que a resposta, a proposta da KKR ocorra de forma mais breve. porque isso estava em hold, o pessoal estava esperando ainda porque eles tinham que analisar ainda a proposta, tinha muita coisa para ocorrer no meio do caminho. Então, recentemente, a gente viu algumas movimentações com relação a isso, então a gente espera que tenha alguma resposta ao longo dos próximos dias. E é por isso que esse case é tão interessante desse ponto de vista. E, obviamente, quando a gente fez essa análise, a gente não considerou o nosso preço-alvo de quando a gente faz nossa análise fundamentalista. Aqui é só considerando os efeitos do evento ao preço de fechamento de ontem. Então, quando você olha lá que o preço-alvo está 18, isso é incorporando alguns outros fatores que incluem a parte operacional, 5G, ativos móveis da Oi, e etc. Então, isso aqui é uma boa opcionalidade para você ter em mente que pode extravar grandes valores. Então, se você tem Tim na sua carteira, talvez... Espero que você esteja certo, que essa probabilidade vai lá para 100%.